Olá, você já deve ter ouvido por aí alguma propaganda os benefícios do óleo de peixe, principalmente aí a respeito do ômega 3. O óleo de peixe, que na verdade são ácidos graxos de cadeia longa, poliinsaturados, ômega 3, eles são muito interessantes porque eles promovem vários fatores farmacológicos no seu corpo. Mas você sabe realmente como é que funciona essa coisa aí relacionada ao ômega 3? O que a gente chama de ômega 3, a gente tem dois principais ácidos graxos, que é o EPA e o DHA. EPA significa eicosapentaenoico, isso aí diz respeito à cadeia carbônica desses ácidos graxos. Você sabe que uma das ações farmacológicas do ômega 3 é a ação anti-inflamatória. Por cascata, esses ácidos graxos vão produzir uma ação anti-inflamatória. Agora uma coisa muito interessante é que o EPA tem a sua ação farmacológica mais ligada ao sistema cardiovascular. EPA, que é o ácido graxo eicosapentaenoico, está ligado ao sistema circulatório, evitando a inflamação dos vasos sanguíneos, das artérias. Esse ácido graxo em especial, ele tem uma ação antitrombótica, ou seja, previne contra a produção de trombos. Ele também tem uma ação antiarrítmica, ele controla, digamos que aí, o ritmo certinho do seu coração. E ele tem também uma ação anti-aterogênica. Você tem também a ação anti-inflamatória desse ácido graxo, porque na maioria das vezes os problemas acontecem nas veias e artérias, por causa de inflamação, da inflamação do endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos. Ou seja, o ômega 3, lá vindo do óleo do peixe, ou que seja da planta, ou seja, o ômega 3 do óleo de peixe, ou quem sabe até mesmo da linhaça, pode prevenir as doenças ligadas ao sistema circulatório, ligada ao coração. E se você tem uma concentração de... E se você tem uma concentração de EPA e de DHA mais ou menos parecida nesse ômega 3 que você compra, é interessante. DHA é a abreviação de decosa-hexaenoico, que é um ácido graxo poliinsaturado. Então se você tem uma combinação mais ou menos parecida desses dois ácidos graxos, você vai estar trabalhando na prevenção e no tratamento do seu sistema circulatório, no sistema cardiovascular, e também no que diz respeito ao teu cérebro. Porque o DHA está mais relacionado com ações farmacológicas nos neurônios, no sistema nervoso central no teu cérebro. O cérebro tem uma composição bem grande de ácido graxo DHA. Por isso é utilizado o ômega 3. Mas não adianta você tomar uma cápsula de ômega 3... Mas não adianta você tomar somente uma cápsula de ômega 3 por dia com uma concentração baixa de EPA e DHA. Principalmente se for para o tratamento de uma patologia e não para a prevenção. Para a prevenção você usa uma dosagem mais baixa, mas para tratamento é claro que você vai usar uma dosagem maior. Existem vários estudos demonstrando a ação farmacológica do ácido graxo ômega 3, principalmente no que diz respeito ao EPA, que é o nosso caso aqui, sistema cardiovascular. Se você quiser mais informações a respeito do ácido graxo EPA, você pode fazer pesquisas aí, por exemplo, no PubMed, Science Direct, e outros sites de estudos científicos para você ficar mais, digamos que instruído a respeito desses ácidos graxos. Você pode também fazer o nosso curso de naturopatia, curso da Faculdade Indústria da Saúde Brasil, onde a gente trabalha todos esses conhecimentos relacionados aos tratamentos, relacionados a terapias complementares alternativas. O curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil tem uma duração de dois anos, e no final desses dois anos você recebe o seu certificado de conclusão, emitido por uma faculdade de nível superior, e você pode atuar como um terapeuta naturopata na área da saúde natural, ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes, porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. O mais importante disso é que você vai aprender primeiro a cuidar de você, e depois você pode instruir outras pessoas e recomendar a outras pessoas como ter saúde, e como reverter muitos processos de doenças que já estão instalados no corpo. O curso de naturopatia tem várias disciplinas, são várias matérias que são abordadas dentro desse curso. Uma delas é a terapia ortomolecular, onde você emprega vitaminas, minerais, e alguns outros procedimentos para promover saúde. Você vai aprender também sobre plantas medicinais, óleos essenciais, você vai aprender também algumas técnicas que são usadas em alguns outros países, como por exemplo a iridologia, a geoterapia, a auriculoterapia, a introdução à medicina chinesa, medicina tradicional chinesa, são matérias muito interessantes, muito importantes, que estão dentro da grade curricular do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Então se você tem vontade de se tornar um profissional da área da saúde natural, que entende e saiba utilizar as terapias complementares alternativas, essa é a sua oportunidade de colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. As aulas são online, você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador, você não vai precisar sair da sua casa. E mais importante, as aulas são ao vivo. No momento em que você estiver assistindo a aula, você pode interagir em tempo real com o seu professor e também com os seus colegas no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Não perca essa oportunidade de se tornar um terapeuta naturopata. Aquele profissional de saúde que utiliza métodos naturais para promover saúde, que é, digamos que, a chave de toda essa ciência. Prevenir é muito melhor do que você remediar, já dizia o ditado. Muitas doenças que as pessoas podem ter e têm, principalmente doenças crônicas nos dias atuais, você pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas utilizando métodos naturais. Então, se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar o telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Vai falar com o PHD, ou o terapeuta naturopata João Dapper, da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. E vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia. E vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia.